Na compra de um sofá, você ganha 30% de desconto em qualquer poltrona. Essa é a campanha do mês de março da Castelo Móveis e Decorações. Qualquer sofá, qualquer linha de estofado da Castelo Móveis e Decorações, você comprando, você ganha as poltronas. Um sofá desse, por exemplo, maravilhoso, ou qualquer outro da loja, você escolhe a poltrona. Hum, pode ser esta. Tenho 30%? Sim. Só em uma? Não, em quantas você quiser. Se eu comprar duas, tenho 30% nas duas? Sim, você tem 30% nas duas. E se eu comprar 3, 4 na compra de um sofá, você ganha 30% de desconto em qualquer poltrona, independente de quantas você compre. Olha quantos modelos lindos. Olha esse modelo, linda, com os braços em madeira e desconto de 30% na compra do sofá. Esse outro sofá, gente, eu sou apaixonada por esse sofá curvo. Inclusive, foi o sofá escolhido para a minha casa no Magia da Obra, em outro tecido. Ele é lindo, ele compõe o ambiente. E na compra dele, você tem 30% de desconto nas poltronas. Qualquer poltrona. Aqui nós temos duas maravilhosas, mas sabe o que eu quero te mostrar? A poltrona molissosa. Aquela poltrona maravilhosa, que compõe no meu ambiente esse sofá. Com 30% de desconto na compra do sofá. Olha isso. Essa é a molissosa. Gente, essa poltrona é maravilhosa. Maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, porque foi a minha primeira escolha na montagem do ambiente. Linda e em couro. E agora, na campanha de março, na compra do sofá, você ganha 30% nessa maravilhosa. Gente, sonho de consumo. Essa aqui é a hora de você tê-la. Esse sofá é lindíssimo também. Enfim, são muitos os modelos. Você vai se perder para escolher. É a campanha de março. Na compra de um sofá, você ganha 30% de desconto em qualquer poltrona. É o momento, é uma grande oportunidade aqui na Castelo Móveis e Decorações. Na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. A Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. A Avenida Presidente Castelo Branco, número 212. O que é isso?